Bom dia, bom dia, bom dia de domingo para os meus amigos do bem, meus amigos da paz, temente a Deus, buscando a prosperidade financeira através da loteria. E pode me xingar, mas eu vou falar, gente, isso é a coisa mais certa que eu estou falando. Se quer que vocês levem a sério, antes de pedir Deus dinheiro, peça paz, saúde, amor dentro da família, empatia com os vizinhos, empatia com a própria família. Porque sem isso, para que dinheiro? Para que viver nessa terra? Para ficar tipo Caim, só rastejando como cobra, que a cobra, Deus falou que ela ia rastejar até o fim dos tempos. Então, não queira rastejar igual cobra. Primeiro, peça a Deus tudo isso, saúde, paz, alegria, empatia. E depois disso, o dinheirinho é bem-vindo. Então, nós vamos lá. Ontem, sábado, eu dei o palpite de 2 de setembro, com muita fé e muita determinação, porque o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Vocês pensem nisso, tá? É da minha autoria, não tirei de ninguém, se foi eu mesmo. Então, gente, estou trazendo aí para vocês verem. O que nós acertamos na cabeça mesmo foi o 53 de azul aí, você está vendo. Mas eu quero que vocês olhem, não é os acertos, é a casa que nós fizemos. Por exemplo, eu vou começar do último aqui do jogo 3, do terceiro aqui, do vermelho, que eu joguei o palpite 3. A Mega Sena, para quem não sabe, tem 60 números. Então, eu divido 10 casas, 6 casas com 10 números. Então, é de 1 a 10. Então, dentro da casa de 1 a 10, eu joguei o número 3, veio o número 5. Aí vem a casa de 10 a 20. Então, da casa de 10 a 20, eu joguei o número 15 e veio o número 14. Então, até aí, dentro das casas, nós acertamos. Dentro da casa do 40 ao 50, eu dei o palpite 41 e eu também joguei, veio o número 40 e veio o número 46. Então, as casas, nós acertamos. E por diferença de 1 número, quase pegamos aí já o terno. E dentro da casa dos 50 aos 60, eu coloquei 56, veio 53. Estou falando dos menores. Eu coloquei 59, que é o penúltimo número da Mega Sena, e veio 54. Então, dentro da casa, nós fizemos a quina. Só não jogamos a quadra aqui nesse terceiro jogo. Só não acertamos a casa do número 3, que é de 30 ao 40. Aqui, eu joguei 32, mas no terceiro jogo, eu não joguei. Mas no primeiro jogo, nós jogamos a casa de 1 a 10, do mesmo jeito. Eu joguei o 8 e veio o 5. E na casa do 20, nós também jogamos. Joguei 25, veio 14. Na casa do 30, jogamos 33 e 36, veio 32. Na casa do 40, gente, eu joguei 48, veio 40. Na casa do 50, veio 53, nós acertamos o 53. Então, no primeiro jogo, dentro das casas, nós fizemos a cena. Eu quero que vocês olhem dentro das casas, porque é assim que joga. Aí, quem quiser um esboço, é só pedir nos comentários, é só pedir nos comentários aí que eu vou ter um esboço, e eu vou mandar para cada um, né, o esboço de como que eu faço. E dá certo mesmo, não tem jeito. Você vai persistindo que a quina você pega. Eu estou querendo pegar, é a cena, né. Mas com esse trabalho que eu estou fazendo, é tudo, tudo pode acontecer. A quadra, você vai pegar várias vezes. A quina vai demorar um pouquinho, mas você pega. Sempre jogando ali dentro das casas. Mas isso eu vou explicar no esboço, tá. Então, está aí, para quem não sabe, meu WhatsApp é o 319-88-6203-54, tá. Então, e o resultado está aí, ó. 5, 14, 32, 40, 53, 54. Eu considero que eu fiz a cena. Por quê? Porque dentro das casas veio todos os números. É assim que começa, gente. Primeiro é tentar ver as casas que você vai jogar. Que nem eu falei, divide 60, né, por 6. Que vai dar 10 casas. Vai dar 6 casas com 10 números, né. Aí que você vai ter que saber escolher. Que sempre vem. Vem o número das casas ali. Aí você tem que fazer um estudo que não precisa que eu vou mandar. Para quem quiser o esboço, eu vou mandar o esboço, tá. Então, está aí, gente. Felicidade, um ótimo começo de semana. Que hoje é começo. Domingo começa a semana, mas a gente não trabalha, né. Ô, Grônio. Então, está aí. Muito obrigado. É só colocar. Eu peço a benção de todos vocês aí. Já mandando a minha, né. De todo coração, com toda a mão. Que vocês curtam. Compartilhe e comente aí. E quem quiser o esboço, é só comentar e pedir nos comentários. E se alguém que receber esse esboço quiser tentar aperfeiçoar e depois mandar para mim, para a gente estar aí fazendo junto aí, para a gente ver se melhora mais ainda, estou aqui à disposição com muita humildade, tá. Então, muito obrigado. Aí falou o Carlos G, o amigo de ontem e de hoje. E com a benção do Senhor Deus e do Senhor Jesus de amanhã. Muito obrigado. Falou o Carlos G. E com a benção do Senhor Jesus de amanhã.